Muito bem, paz e bem, espero que todos estejam me escutando bem. O itinerário que eu separei para vocês está dividido em seis partes. À medida que eu for falando com vocês, eu falarei dos autores que me baseei. Ao final, também deixarei as referências bibliográficas. Os seis pontos são o intelectual cristão, dons e virtudes, pensar bem, a história da instrução feminina, educação feminina e percepção correta e reações equivocadas. O primeiro tópico que eu gostaria de falar com vocês é a respeito do intelectual cristão. Então, obviamente, me basei no livro do Padre Sertlanger. E, basicamente, existem alguns pontos que serão tratados de forma geral, numa forma de relembrá-los, que servem tanto para homens como para mulheres. A partir do ponto 4, eu, então, falo mais especificamente sobre a educação feminina e sobre a vida de estudos para a mulher. Acredito que seja de importância não só das mulheres, uma vez que também os rapazes podem ter ali suas filhas e precisam educá-las sabendo que existe uma distinção entre o homem e a mulher e também na sua dedicação aos estudos. A primeira parte, eu me baseio num versículo que gosto muito, que é renovar o vosso espírito e a vossa mentalidade. Nós saímos de um período que se assemelha muito, estamos num período que assemelha muito a um trecho que o Padre Sertlanger fez na terceira edição do Vida Intelectual. Ele escreveu o seguinte, Quando o universo está em chamas, a sensação que se tem é de esmagadora e potência. O presente só traz tormento e desconcerto. Quando ele escreveu esse trecho, ele estava dizendo que, diante de uma realidade aterradora, existe a necessidade de fazer praticamente um exército de intelectuais católicos que possam corresponder a essa atmosfera que nos causa tormento. Quando ele faz esse chamado, ele diz que se trata de um chamado reflexivo para que a gente possa notar mais do que as origens físicas das crises, mas entender de onde é que veio espiritualmente e intelectualmente cada uma delas. Que é o que a gente chama de estudar as origens das ideias. Parte do trabalho que boa parte dos intelectuais fazem aqui é trazer as origens das ideias. No entanto, só focar na base da decadência do porquê nós chegamos até aqui não é o suficiente. Porque pode gerar o que eu chamo de especialistas do erro. Nós sabemos absolutamente tudo sobre os erros, mas nós não conseguimos trilhar um caminho para trazer algum tipo de solução. Então, a minha intenção com este tópico é falar justamente sobre isso, que não adianta somente sabermos os detalhes do erro. É preciso existir uma ação junta e um puxão conjunto para tentar encontrar um caminho que possa dar alguma luz ao momento em que estamos vivendo. Veja bem, quando ele diz assim, concentrar forças não apenas nas causas da decadência, Ele está dizendo também que o próprio intelectual, a pessoa que está na vida de estudo, precisa ter competência e virtudes morais. E aqui nós entramos num ponto que realmente precisa ser muito reflexivo do tipo de intelectual que nós temos hoje e que nós reconhecemos como intelectuais aqui no Brasil, para que a gente consiga entender se eles estão correspondendo a este critério estabelecido pelo padre Sertlanger ou não. Não basta só dizer os erros e falar sobre eles, é preciso ter um conjunto de virtudes morais e competência. A vida de estudo é uma das vocações em que você não consegue falar sem ser. É preciso ser. E só, então, o ato de fazer qualquer produção intelectual funcionará. Este critério, este primeiro critério das virtudes morais, ele é inegociável. Não há como a gente ficar abrindo muitas brechas a esse respeito. Partindo desse princípio, a vocação, então, é um chamado para nos tirar desse momento de tormenta ou tentar achar uma resposta para isso. A pessoa deve ter virtudes morais, competência e é um chamado à generosidade. A conseguir fazer com que os outros também possam engajar-se nesta meta. Claro que não é uma coisa muito simples, porque nós temos uma ideia, e aqui eu estou indo em umas camadas muito rudimentares, mas tem um objetivo. Nós temos uma ideia da vida intelectual muito, o homem da torre, o separado, ele não se mistura com as outras pessoas. Isso tem diminuído bastante, mas ainda existe um pouco disso em muitos de nós. Que limita muito, principalmente, as mulheres a se engajarem nos estudos, porque fica parecendo muito fora da nossa realidade. Visto que é um chamado à generosidade, é importante a gente notar que não só é preciso virtudes morais e competência, mas também uma harmonia entre fé e razão. Aqui, eu coloco um trecho do Padre Sert-Langer, que faz com que um outro desafio da vida intelectual seja solucionado. Nós não só achamos que é uma vida na torre, mas também temos a tendência a achar que aqueles que estudam não rezam, aqueles que rezam não estudam. Isso pode ser verdade, mas pode ser só uma ideia pré-concebida, um pré-conceito. E enquanto essas questões não forem solucionadas, muitas dificuldades bem maiores aparecerão na vida de estudo. Seja do homem, seja da mulher. Agora, o que o Padre Sert-Langer fala sobre isso? Ele diz o seguinte, querem compor uma obra intelectual? Comecem por criar em seu interior uma zona de silêncio, um hábito de recolhimento, uma vontade de desapego, despojamento, que os deixem disponíveis para a obra. Sem essa disposição das faculdades mentais, não farão nada. Ou nada que valha. Perceba que este chamado à vida de estudo, ordenado, nada tem com essa onda enorme de opinismos que são feitos e nós não sabemos nem para onde vão, nem de onde vieram. E não tem objetivos específicos. Esta vivência ordenada, ela precisa vir de uma necessidade, de um comprometimento com a vida contemplativa. É por isso que essa dicotomia entre a vida de estudo e a vida de oração, ela não existe, na verdade. Foi uma separação que nós mantemos com muita frequência e existem dificuldades reais em relação a isso. Diárias em relação a isso. Que não devem existir porque a vida de estudo só existe se existe uma vida contemplativa por trás. Agora, é claro que Platão e Aristóteles já diziam que a vida contemplativa é uma forma de vida superior. Não é uma coisa nova essa informação. Mas por que é tão difícil para nós fazer esta decisão? Porque nós achamos que a vida contemplativa é algo apartado apartado da realidade cotidiana. Veja que parece que eu estou indo por uma questão muito espiritual, mas é justamente aí que estão as nossas maiores dificuldades. As ideias estão ficando cada vez mais desconectadas. As coisas estão ficando cada vez mais sem sentido quando as pessoas propagam os seus interesses. isso vem justamente desse agir intelectual que não sai de um lugar de silêncio e contemplação. Não é ordenado. E, portanto, pouco tem a ver com a forma de vida intelectual fomentada, gestada no seio da igreja. Porque a vida intelectual fomentada, gestada no seio da igreja, ela parte dessa primícia da contemplação. e o que que a contemplação gera? Nos faz articular os dons do Espírito Santo com as virtudes. A bagagem intelectual, o que a gente lê e o que a gente aprende, é um agregado a esse esforço de articulação entre o que a gente recebe do Espírito Santo e as virtudes que nós nos esforçamos para viver. Por isso que, quando nós estamos fazendo qualquer estudo bíblico, você pode se deparar com uma pessoa que diz assim, o sábio é o virtuoso. Quando nós partimos deste ponto, toda a nossa percepção da vida de estudo muda. Ela se torna um caminho de santificação absolutamente possível, extremamente abnegado, porque, obviamente, algumas coisas precisam ser deixadas de lado para que aquele processo de estudo aconteça. É um momento que eu costumo chamar de cultivo. Nós temos pouca prática em ver o momento de oração, o momento de estudo como um momento de cultivo interior, que gera uma ordenação. E, como nós estamos todos inseridos no corpo místico, é importante também avaliar que, se eu estou ordenada, você está ordenado e o outro está ordenado, a chance de caminharmos para um lugar mais saltar, mais edificante, é maior. Prosseguindo nessa articulação dos dons do Espírito com as virtudes, vale lembrar que, por mais que nós usemos o termo vocação intelectual, é um chamado, mas, para nós, católicos, ele já está inserido no cumprimento do primeiro mandamento da lei de Deus, porque todos precisamos saber minimamente sobre a nossa fé, ter alguma prática de estudo, a gente precisa ter o mínimo. Mas, esse chamado que é lapidador, ele pode ser feito com uma dose de esforço, se houver um pouco de foco e disciplina para exercitar mais a virtude da estudiosidade. então, é importante entender vocação intelectual, não só como algo que vem uma luz do céu e você é chamado a ser intelectual, isso tira muito a nossa própria missão mesmo, o nosso próprio comprometimento de participar de algo que, mesmo que não seja a nível grandioso, um nível grandioso, mas pode ser com a própria família, com ciclos de formação, com as pessoas que estão inseridas ali nas suas relações, há como vivenciar essa generosidade que provém da virtude da estudiosidade no seu ciclo. Há de se lembrar também que aqueles que são pais têm este dever radical e que isso será cobrado depois. Lembrando desta questão, São José Maria Escrivá, ele diz o seguinte, o cristão deve ter fome de saber, desde o cultivo dos saberes mais abstratos até as habilidades do artesão. Trabalhar assim é oração, estudar assim é oração, investigar assim é oração. A última parte é a parte mais importante. Deste modo, a alma se enrijece numa unidade de vida simples e forte. Existe um outro livro do padre Sertlanger que não é tão famoso, chama-se Deveres e ele parte da integridade em praticamente dois capítulos. É a parte mais importante deste livro que ele escreveu. Nós estamos numa vivência desintegrada do catolicismo e da nossa própria existência. A maior parte das pessoas é uma pessoa no trabalho, uma pessoa na igreja, uma pessoa no grupo de amigos, uma pessoa fragmentada. eu não preciso nem dizer que esse tipo de fragmentação não é possível exercer qualquer tipo de estudo sendo tão fragmentado assim, mas não é possível existir com tanta fragmentação. Quando ele fala da integridade numa vida simples e forte, me faz lembrar de um outro trecho que eu até coloquei aqui, que é a integridade consiste precisamente em unificar-se a si próprio em toda sua plenitude e em revestir, por assim dizer, a sua forma sagrada. É tão profunda essa parte da integridade porque sem ela nós não conseguimos sequer trilhar o tão almejado caminho de santificação que se tornou um discurso muito cotidiano para nós, mas tão distante de se tornar real, justamente porque estão todos desintegrados e a desintegração ela é o sinal externo do caos interior. Eu trilhei todo esse caminho deste ponto com vocês justamente para poder dizer que como o próprio Pat Sert-Langer fala, o insucesso dos nossos esforços depende fundamentalmente da nossa dispersão espiritual do esquecimento dos valores primários e das nossas capacidades. A dispersão espiritual é que faz o fracasso de qualquer tentativa de estudo que não foi para frente, que não se desenvolveu. E isso é falta de integridade. por isso que não basta só comprar uma série de livros e colocar uma série de metas se ao estudar a pessoa estiver completamente desintegrada. Não adianta nada. Não vai funcionar. A pessoa entrou num falseamento, numa vida falsa. isso é seríssimo porque ela pode acreditar que ela está evoluindo sendo que não está. Pela quantidade de livros que leu. Veja bem, não estou dizendo que não é para ler, pelo amor de Deus. Mas a quantidade de livros ela deve aumentar a nossa unidade, a integridade, a sensação de que quanto mais se lê, mais firme fica, mais enrijecido fica, mais nobre fica. Esse é o resultado da bagagem de estudo. Para isso, existem algumas exigências. Uma vida de estudo constante, talvez a palavra constante seja a mais difícil de realizar, a cética e oração. Essa tríade, elas estão juntas. E para quem se dedica à vida de estudo, se a cética não estiver funcionando, a vida de estudo também não funcionará, nem a oração funcionará. Elas estão todas interligadas. o que me faz falar com vocês a respeito da fuga que nós temos que fazer, como o diabo foge da cruz, da perspectiva moderna do estudo, que é uma perspectiva da praxis. Um pouco do que já falei, que essa sede é uma sana do produtivo, do número, do êxito, sendo que, na verdade, a vida de estudo, ela tem mais relação com um período de cultivo, nós falaremos um pouco mais adiante, em que o número é importante, é sempre importante ter uma meta, é sempre importante saber que quanto mais você se dedica, melhor você será. Mas tem também a realidade de que nós ainda estamos com um problema tão sério quanto o anterior que abordei, que é as leituras mudaram, mas a forma de pensamento é revolucionária. Enquanto nós não mudarmos a mentalidade, nós temos uma chance enorme de criarmos híbridos de ideias com mais de uma cabeça piores que os anteriores, enquanto a forma de pensamento não mudar. E é por isso que eu insisti em falar a respeito renovar o vosso espírito e a vossa mentalidade. As reações muitas vezes são revolucionárias diante das ideias e das coisas. E nós temos que nos esforçar para que a vida de estudo nos faça reagir como São Tomás, com clareza e cortesia, com verdade, mas extremamente ponderado. uma diferença que se faz notar entre um estudioso católico e um não católico. Nós perdemos absolutamente este espaço. E, como já disse, isso pode gerar um problema muito pior no futuro. porque a tentação maior do estudioso é criar híbridos, unir ideias. E, hoje, nós estamos sofrendo uniões de ideias que fizeram no passado e que, hoje, não sustentam o ser católico. E, a gente tenta solucionar isso. Mas, isso não significa que quem estuda hoje não pode criar um híbrido amanhã. Esse temor tem que nos acompanhar. De que o pensamento tem que ser claro e reto para não ter essa chance. Mas, é claro que, sem mim, nada podeis fazer. E, é por isso que eu coloquei o segundo ponto desse itinerário, que são dons e virtudes. O Padre Sertlanger, ele fala de várias virtudes, mas, a que eu escolhi é falar sobre a virtude da perseverança, por motivos óbvios. Provavelmente, é a que nós temos a tendência maior em patinar por N motivos. a nossa sociedade é muito imediatista, nós temos a ideia de que a vida de estudo vai ser como um download, e não é assim que acontece, pode demorar anos para se terminar um estudo, se é que se termina. E saber disso, começar sabendo disso, é fundamental. a virtude da perseverança, ela tem uma gama enorme de importância, porque, se nós falarmos das moradas do castelo interior, você só passa da terceira para a quarta morada com a perseverança, mas não falemos sobre isso, vamos falar sobre a vida de estudo mesmo, ele diz o seguinte, evitem a agitação do homem com pressa, apressa em lentamente, no âmbito do espírito, a calma vale mais que a afobação, trabalhem com o espírito de eternidade, trabalhem com o espírito de eternidade, a proposta que ele faz, é que o estudioso católico, ele tem que viver num ritmo diferente do que todos os outros estão vivendo, porque todos estão afobados, todos estão correndo atrás de coisas terrenas, passageiras, e se destruindo com isso, ter certa lentidão no ritmo é importante, até para conseguir pensar melhor, esclarecer as ideias, novamente, por isso que é tão preocupante essa tendência que nós temos, já aconteceu alguma coisa e logo vai um, dois, três, com ideias formadíssimas a respeito daquilo, eles já sabem a respeito de tudo, não pararam nem para pensar um pouquinho, não estou falando em coisa de fé, coisa de fé, nós já sabemos que já existe a doutrina para isso, mas existem alguns assuntos que é prudente parar, pensar um pouco, e esse pensar pode demorar dias, é normal, e eu falo isso com muita seriedade porque por mais que nós saibamos que isso é uma exigência, mas a maior parte de nós não faz isso, calmamente, constantemente, calmamente, constantemente, virtude da perseverança. Devemos nos instalar em Deus, em seu tempo e ordem, e não renunciar prematuramente, o estudo ele já tem uma dificuldade, a maior parte de nós em algum momento fica decepcionado com a pilha de livros que tem para ler, com as coisas que tem para estudar, e as coisas que gostaria de estudar e provavelmente não conseguirá e é normal que isso aconteça, precisa ter uma relação normal com esse volume de conhecimento, está tudo bem não estudar tudo, desde que o que for estudado seja estudado de uma forma adequada, equilibrada e profunda. passando para outro tópico que é propriamente os dons do espírito. Eu não sei se vocês imaginavam que eu ia fazer alguma coisa a respeito dos dons do espírito santo, mas eu acho fundamental lembrar pela raiz própria da questão da vocação que o estudo muitas vezes parece longe do agir espiritual e na verdade não é, está muito próximo. Primeiro, relembrar, porque relembrar é viver, os dons do espírito santo já são recebidos no batismo, certo? Nós já temos, não é nada que vem efusivamente do céu. E os dons que têm relação com a inteligência são o entendimento, sabedoria, ciência. Eles aperfeiçoam a inteligência e robustecem a fé. Isso quer dizer que a pessoa só aumenta na fé se ela consegue harmonizar e despertar a inteligência. Um dos motivos da maior parte das catequeses ser extremamente infrutífera é esse. São pessoas que estão completamente com a inteligência embotada. Não terão fé forte nunca. nunca. E se nós sabemos que é assim que acontece, mais ainda o é para o estudioso católico. Porque mais ele precisará da ação do Espírito Santo para mostrar aquilo que ele não consegue ver humanamente. São muitas coisas. É um conjunto enorme de coisas. E como é que os dons trabalham? Não no que se refere à questão espiritual, mas à própria atividade do estudo. O entendimento ele clareia a inteligência. faz compreender o sentido das coisas, não a razão das coisas, o sentido das coisas. E faz discernir se algo que está escrito é neste sentido ou no outro. Uma coisa que falta muito e que nos foi acalentado pela forma de educação que recebemos aqui no Brasil é essa mania de tentar ler as coisas sobre uma ótica pessoal. Eu não estou lendo o que está escrito, o que o autor me disse, eu estou lendo na minha realidade, no meu coração, na minha atmosfera, o que o meu eu interior está dizendo. Isso é uma dificuldade enorme no processo de estudo, porque quando você está estudando, você tem que estudar o que a pessoa está dizendo, não o que você está sentindo a respeito do que a pessoa está dizendo. O dom do entendimento nos livra um pouco e nos dá discernimento nesse tipo de coisa, para que a gente não caia nesse esquema que nos foi colocado, é praticamente uma arapuca para o estudioso. O outro ponto é que gera harmonia entre as ideias. essa harmonia entre as ideias ela é importante uma vez que nós estamos num tempo muito por conta de diversos aplicativos e tudo mais que as ideias são soltas. Você não tem as ideias fazendo um circuito. Isso já é emburrecedor. por isso que quando nós falamos do dom do entendimento é justamente essa capacidade de conseguir fazer uma trama exata das ideias e também conseguir detectar as tramas das ideias que é uma necessidade que nós temos. Boa parte do que nós estamos vivendo tem uma cascata de ideias comportamentos e decisões por trás. conseguir fazer a leitura de todas essas coisas é o que o dom do entendimento nos oferece. São Tomás diz assim o dom do entendimento dirige-se primeiramente à fé para logo se estender a tudo quanto se relaciona com a fé isto é as ações e a vida prática enquanto recebe direção das eternas verdades em cujo conhecimento a inteligência é aperfeiçoada. a inteligência se aperfeiçoa com o dom do entendimento. O último ponto em relação ao dom do entendimento é a questão das ideias vagas. Existe uma dificuldade muito grande quando nós temos essa inexatidão de ideias que nós temos tanto dentro da igreja como fora tanto na catequese como fora da catequese as palavras já não são ditas mais com o significado que tem exemplo estado de graça se você está fora do estado de graça você está em des graça usar as palavras e o conjunto das ideias como elas realmente são isso essa inexatidão das ideias gera uma vontade fraca por isso que eu considero muito importante esse tópico dentro do que a gente está abordando porque nós saímos de uma realidade que não é a melhor possível nós precisaremos de ajuda dos dons do Espírito Santo não dá para contar só com a nossa capacidade de estudo não seria inteligente fazer isso o segundo dom é o dom da ciência a explicação dele é um pouco menor porque basicamente é a percepção da verdade é a ajuda pela realidade concreta a aderir a uma verdade nos faz ver a harmonia da criação nos faz ver a harmonia da criação em relação ao criador mas além disso é como uma intuição político religiosa que nos faz apreciar segundo alta filosofia os acontecimentos da história e os da história da igreja que nós chamamos de providência é uma junção entre o que os homens fazem e o que Deus faz o dom da ciência talvez um venerável que possa exemplificá-lo é o venerável Futoshin ele tinha uma clareza muito peculiar para a época em que ele conseguia ver algumas coisas que as outras pessoas não estavam vendo ele tinha uma ciência político religiosa ele antecipava umas coisas que acontecia simplesmente lendo a realidade dentre os dons que devemos pedir este é um que precisamos porque ler a realidade de forma equivocada até santos fizeram são vicente ferrer ele fez isso outros santos também fizeram isso a leitura da realidade faz parte da matéria de estudo do estudioso católico ler o que está acontecendo decodificar o que está acontecendo ou tentar decodificar estes dois dons eles precisam de uma premissa que é uma coisa chamada pureza de coração que está um pouco difícil de manter no momento atual porque tantas coisas erradas acontecem que o nosso estado interior fica um pouco perturbado é importantíssimo manter uma vigilância sobre o estado interior para que o coração se mantenha puro mesmo que ao nosso redor exista uma tormenta com diversos tipos de ideias porque se o coração não se manter puro a ideia o julgamento que falaremos adiante já começa corrompido o último que normalmente é o mais requisitado é o dom da sabedoria é interessante que a gente tem uma ideia do dom da sabedoria como se fosse uma percepção extremamente elevada da realidade e não é bem assim a prática do dom da sabedoria ilumina a inteligência e nos faz acreditar que aquela ideia e aquela linha de pensamento é a melhor por razão divina não mais porque a realidade me aponta aquilo pelo dom da ciência não mais por isso mas pela forma do pensamento divino me parece que essa ideia é melhor eu estou escolhendo essa ideia por razão divina por isso que normalmente o sábio ele não é muito bem entendido porque muitas vezes a realidade diz exatamente o oposto do que ele está dizendo que é o correto ter esse tipo de coragem só pode só é possível debaixo do dom do espírito santo mesmo e ela é extremamente necessária porque haverá momentos em que isso será a única forma de manter alguma sanidade terminei os dons e virtudes sem mim nada podeis fazer o terceiro tópico é sobre pensar bem existem alguns pré-requisitos que eu coloquei aqui daquele livro critério do padre baunos que considera importante na prática então falamos a respeito da vida interior do estudioso católico falamos a respeito dos dons do espírito e das virtudes agora vem o ato mesmo o que se faz depois de estudar o que se faz com essa bagagem papio 11 ele diz o seguinte a educação cristã abraça toda a extensão da vida humana sensível espiritual intelectual e moral individual doméstico e social para elevar regular aperfeiçoar segundo a doutrina de Cristo portanto o local de ação do estudioso é bem amplo e da educação cristã também por que eu coloquei esse tema aqui porque existem três pontos que são necessários prestar atenção na hora de executar o ato que nós podemos colocar como ato do estudioso o ato do filósofo o ato do intelectual o primeiro é averiguar a verdade da realidade das coisas quando nós temos essa visão nós entendemos algumas questões interessantes um estudioso um estudioso que vê nitidamente é como um espelho ele viu e passa aquilo que viu exatamente e nítido como um espelho quando ele não está alicerçado no que falei anteriormente ele está um pouco bambu é como um caleidoscópio aquele brinquedo é uma parte da realidade mas ela é lúdica ela não é exatamente a realidade e portanto não é a verdade quando não está nada alicerçado é um espelho distorcido nós estamos vivendo em meio a espelhos distorcidos é como aquelas salas de circo só que o mundo todo virou aquela sala de circo e todos os espelhos estão distorcidos portanto exige de nós um comprometimento maior de conseguir ser um espelho límpido e que consiga passar as ideias de forma clara o segundo ponto é que muito bem a vontade de ser de estudar pode até existir mas normalmente as pessoas tendem a achar que o que falta é capacidade ah eu não sou capaz eu acho na verdade a maior parte das vezes falta dedicação não capacidade e ter a percepção de que a dedicação ela só é possível quando a atenção está no objeto certo um espírito atento ele é forte um espírito que não está atento ele amontoa ideias desconexas exemplo assisto uma live aqui uma live lá uma live aqui uma live lá uma live aqui uma live lá é um conjunto de ideias que podem até ser positivo mas é um amontoado de coisas sem objetivo nenhum sem ordem nenhuma é um conhecimento que serve pra que pra nada está completamente desordenado e dá a sensação de incapacidade mas não é incapacidade é falta de dedicação de ordem o terceiro ponto são os traços necessários pra execução do agir intelectual ou do estudioso clareza juízo com verdade discorrer com rigor e firmeza aqui o que mais costuma gerar alguma inquietação é o juízo com verdade o estudioso ele julga sim é o dever julgar julgar no sentido juízo final não julgar se a ideia é prudente ou não é sensato ou não está compatível com o que a doutrina ensina ou não está compatível com as bases filosóficas saudáveis ou não faz parte da ação do estudioso julgar julgar faz parte da vida humana na verdade você julga tomar que tomar suco é melhor que tomar refrigerante você fez um julgamento mas esse julgamento ele tem três premissas partir de uma boa definição e elas são raras portanto o ideal é escolher a melhor definição ou a menos ruim e partir dela sempre de uma definição nunca a partir de ideias soltas ou de termos sem definição o segundo não usar expressões imprecisas nunca usar expressões imprecisas sempre usar as palavras com o significado que elas realmente têm e o último é fugir de ideias preconcebidas fazendo fazendo um link com o que nós falamos anteriormente ler o que realmente está escrito escutar o que realmente está sendo dito e não a sua impressão pessoal só assim o julgamento consegue ser feito de forma correta equilibrada e prudente se algum desses itens falha a percepção fica equivocada portanto a conclusão daquele estudioso também fica equivocada o último ponto nesse tópico é a questão do número de ideias o padre Balmos ele fala bastante a respeito da nossa união com Deus à medida que a vida de estudo se torna quase como uma unidade com a vida espiritual o número de ideias se torna menor é mais fácil chegar com precisão a essa ou aquela conclusão sem devonear por muitos assuntos fica também mais fácil detectar aonde exatamente está o erro quanto mais nos aproximamos de Deus mais apurada fica a nossa visão a respeito de determinadas realidades e ideias tanto para encontrar os erros quanto para encontrar as ideias que formam a estrutura de determinado pensamento fechado esse tópico que foi um tópico muito rapidinho só para fazer esse apontamento a respeito do pensar bem uma vez que nós estamos passando por um redescobrimento do que seria a estudiosidade do que seria um estudioso católico vale pensar que existem critérios existem certos passos para trilhar esse caminho e para estabelecer apresentar um pensamento minimamente razoável certo serve não só para conceber ideias como para assimilar ideias se não passou por esses por esses critérios pode se desconfiar do que está sendo apresentado certo quarto ponto onde entramos agora no tema mesmo mais específico a respeito da instrução feminina a regime perno ela fala a respeito da instrução feminina de uma forma muito abrangente sobre como se estabeleceu esta ideia de que na verdade só recentemente nós ganhamos alguma dose de inteligência todas as mulheres anteriores eram emburrecidas existen essa ideia e ela faz um esforço para nos mostrar que não foi assim que aconteceu aqui farei uma abreviação histórica sobre a instrução feminina os mosteiros os primeiros que foram erigidos eles tinham uma distinção muito significativa os mosteiros femininos eles eram destinados a educação e a oração e o mosteiro masculino a penitência isso significa que a percepção que nós temos hoje de mosteiro é completamente diferente dos primeiros mosteiros que foram criados é uma espécie de escola os primeiros mosteiros porque eles recebiam as irmãs recebiam crianças que ficavam no mosteiro a depender da regra do mosteiro entre 5 e 13 anos ficavam lá até os 5 anos ou até os 13 anos a depender da regra e elas eram educadas nesse mosteiro depois os meninos que estavam ali passavam para o mosteiro masculino para completar a sua educação esta ideia que nós temos de mosteiros atuais ela surgiu depois de uma não é uma bula é um decreto chama periculoso foi em 1298 o papa bonifácio oitavo ele fez esse decreto pedindo para que as irmãs não mais saíssem do mosteiro houve toda uma comoção no mundo monástico por conta disso porque ele queria preservar as irmãs mas isso também acabou dificultando esta outra ação que os mosteiros tinham de ser como que uma escola o papa bonifácio ele teve vários várias questões em relação a temporalidade ele agia muito na igreja temporal na ação temporal da igreja não só espiritual inclusive ele está no ciclo do inferno de Dante porque Dante não gostou dele também eles brigaram e Dante o colocou lá no ciclo do inferno entre os simoníacos que vendem cargos e tudo mais então é uma história que gerou várias vertentes mas ele foi quem começou a ideia de mosteiro como nós conhecemos hoje certo muito bem além disso existia antes do mosteiro algumas moças que se uniam inclusive São Jerônimo tinha uma filha espiritual que se chamava Paula e ele a elogiava muitíssimo porque ela era versada no hebraico e em várias outras línguas e ela o incentivou muito a fazer a maioria dos seus comentários porque ela fazia pergunta e ele escrevia e gerou os comentários e ela estudava muitíssimo os mosteiros já trabalhavam numa outra ação a irmã salmista educava as crianças com os salmos elas aprendiam a ler e depois a escrever com os salmos que é o que nós chamamos hoje de educação clássica católica que é a educação pelas sagradas escrituras isso a irmã salmista quem fazia ela era extremamente responsável por essas crianças e pela evolução dessas crianças muito bem até o momento só falei de pessoas consagradas mas a própria Regina pernou nos dá o presente de saber que no século 9 existia uma mãe leiga o nome dela era duoda ela escreveu o primeiro tratado de pedagogia o nome do tratado era algo como manual para o meu filho que aconteceu com a duoda a duoda era uma nobre ela viveu na época do reinado de Carlos o Calvo Luís o Germânico eles brigaram entre si pela França onde hoje é a França Alemanha e a Itália e ela precisou deixar o filho mais velho chamado Guilherme com o rei Carlos o Calvo para comprovar a sua fidelidade e ela ficou preocupada com esse menino que era adolescente na corte então ela escreveu um tratado o que tinha nesse tratado poemas enigmas problemas matemáticos partindo da Bíblia grego hebraico relembrando lições que ela tinha dado a ele enquanto estava com ela e pedindo a ele que nunca deixasse de ler e encarecidamente ela sempre falava com muita humildade mas sempre com aquele tom não esquece você tem que ler você tem que fazer não se sabe ao certo se Guilherme chegou a ler esse tratado mas nos dá uma noção de que existiam mulheres muito cultas casadas e que educavam os próprios filhos dentro da própria doutrina católica e toda a riqueza que nós temos esse tratado deixa muito claro essa questão não só isso além de duoda além das religiosas temos também leigas e religiosas copistas existem alguns historiadores que afirmam até que a maior parte dos copistas na verdade eram mulheres porque na idade média lembrem-se lembram-se né eles só assinavam com a primeira letra do nome se fosse o caso a maior parte deixava anônima mas como é que eles descobriram as pessoas que pediam essas cópias mandavam cartas para o mosteiro e na carta estava lá a vossa abadeça peço que faça a cópia de determinado salmo com a letra tal inicial tal para o dia da anunciação elas faziam muitas cópias elas eram em número significativo e ainda digo mais Regine Pernot faz uma afirmação que é contra tudo que nós aprendemos que as mulheres na idade média liam mais do que os homens mas faz sentido porque elas tinham o livro dos salmos a maior parte dos homens trabalhava fora a chance dela ficar em casa e ela ler os salmos era bem maior as que eram letradas então dentro da realidade da idade média poderia ser assim existe uma chance significativa ou seja praticamente tudo que nós aprendemos a respeito da educação sobre mulheres para as mulheres é baseado numa fatia só da sociedade porque não estou aqui dizendo que todos eram letrados todas tinham letras não só estou dizendo que não é exatamente como nos ensinaram muito bem além desse ponto não para por aí existem registros do século 13 que apontam escolas de ocesanas dirigidas por professoras e algumas delas com comprovações notórias existiam fiscais diocesanos nessas escolas de diocese e cartas dele as senhoras das artes da gramática eram as professoras que ensinavam gramática cada uma recebia uma orientação específica do fiscal diocesano além de escolas todas dirigidas por uma professora porque a ideia também de escola era bem diferente era praticamente uma casa com vários quartos e funcionava quase como um internato e ali essas crianças ficavam e eram educadas por essa professora e outros professores e assim ficou durante muito tempo outro aspecto também que é importante lembrar para esse tópico aqui que eu estou falando é que essa ideia de educação separada escola para meninos escola para meninas só começou em 1338 1338 as escolas diocesanas eram mistas quando foi que começou isso no renascentismo a crítica sobre a menina deve estudar ou não não veio do catolicismo não veio da idade média veio da ideia renascentista racional e afastada de Deus de que elas então devem se dedicar a um só daqueles aspectos que nós vimos da educação católica devem se dedicar às artes domésticas e à pintura e a outras coisas desse tipo mas ao estudo não necessariamente exceto se ela for nobre quem começou essa linha de pensamento foi o renascentismo foi a partir do renascentismo e nós temos uma preocupação importante em relação a esse ponto eu quis colocar aqui porque nós abraçamos isso que não é católico como se fosse uma realidade católica porque assim nos foi passado não é verdade não há distinção de instrução na história da igreja esse respeito só a partir do renascentismo que isso acontece quando o racionalismo começa a invadir muito as mentes e o afastamento de Deus começa a ficar notório e a partir daí nós podemos então entrar no tópico mesmo da educação feminina já que o que nós temos é um resquício dessa ação do renascentismo afinal a educação feminina se pauta em que já que tudo que nós sabemos é baseado numa falsa ideia eu uso para isso a Edith Stein com as reservas pertinentes a alguns assuntos ali expostos usando somente a parte da educação feminina então somente esta parte ela diz o seguinte a alma feminina na alma feminina é muito forte o anseio natural por valores que sirvam de alimento a alma quando ela fala isso é uma ligação com uma outra autora da qual gosto bem mais chama-se Gertrude Von Lefort ela fala que a mulher transmite quem ela é o homem ele consegue transmitir um pensamento um pouco separado de quem ele é a mulher não se ela não se preenche de algo aquilo não se torna parte dela ela não consegue necessariamente ensinar aquilo esta é uma distinção muito importante porque a depender do cargo que você tenha como mãe por exemplo você só ensinará aquilo que você assimilou e tornou-se parte de você partindo desse ponto é importante a gente lembrar um outro aspecto que é a receptividade ao belo quando a Edith Stein fala a respeito disso ela diz assim é uma receptividade entusiasmada com a grandeza moral com os valores terrestres elevados e ela dá as artes que poderiam ser estudadas que é a literatura a arte propriamente dita e história são as três áreas que ela acredita que são mais nutritivas para o ser mulher são restritivas só pode essas áreas obviamente que não mas são áreas que seria bom para a própria formação feminina estar alicerçada e se aprofundar nelas agora de nada vale ler ter acesso às artes e história se não acontecer uma boa assimilação de nada vale tem que se tornar como uma mão um braço um dedo é assim que você sabe se a leitura e o estudo deu certo se eles fazem parte de quem você é se não fez a assimilação ainda não foi feita precisa ter um pouco mais de esforço nisso não só isso existe uma um cuidado muito específico quando ela fala da receptividade ao belo lembram-se do livro chamado Dorian Gray é um livro renascentista que é um rapaz muito belo e ele então é retratado por um artista e esse artista o faz muito belo acontece uma coisa espiritual muito fora da da questão e aí quando o Dorian olha pro retrato ele começa a chorar compulsivamente porque ele nota que ele vai envelhecer e o retrato não ele fica com inveja do próprio retrato dele acontece uma outra coisa muito espiritualmente estranha e a alma dele fica no retrato enquanto ele fica jovem para sempre acontece que ele moralmente vai se tornando decadente vai se tornando decadente vai se tornando decadente e o retrato mostra todos os pecados dele além do envelhecimento dele mas o Dorian era belo ele gostava de coisas belas ele colecionava coisas belas ele ia em lugares belos ele escutava coisas belas mas ele era horrendo porque eu estou falando isso porque a receptividade ao belo e ao apreço pelo belo pode se deturpar assim como qualquer coisa no mundo portanto é importante saber que é uma janela é um portal mas ela precisa ser mantida sobre uma vigilância séria porque ela pode se tornar pura e tão somente afetação um apreço pelo belo vazio total que não gera nenhum tipo de auto-educação nem de edificação feita essa parte boa assimilação cuidado com o belo ela diz o seguinte ainda a Edith Stein o intelecto é a chave do reino espiritual quando ela fala sobre isso ela está iniciando uma pequena contenda nas suas conferências porque antes dela falou uma senhora chamada Alda Schneider da qual afirmou que a mulher basta amar e ela não fica perguntando o que e para que a Edith Stein quando escuta isso ela diz assim essa atitude nesta atitude se esconde um grande risco de desvio e desorientação ela só nasceu para amar e se ela ama coisas erradas pode acontecer tudo pode se desvirtuar ela precisa ser orientada então ela questiona nessa conferência exatamente essa tendência que nós temos de achar ainda por conta já vimos da influência do renascentismo que não é tão importante assim a vida de estudo para uma mulher não é mesmo não vai fazer assim tanta diferença não é mesmo segundo ela o intelecto é a chave para o reino espiritual o intelecto existe e ele pode e deve ser obrigado a funcionar ela não diz que é uma coisa acalentada é obrigado a funcionar quanto mais vivo e agudo melhor nós estamos vivendo uma confusão em relação aos papéis tanto do homem como da mulher por isso não é tão assombroso que essas percepções ainda existam entre nós e nós já falaremos o porquê isso aconteceu mas na prática do estudo um homem ele consegue estudar um volume grande de material normalmente eles têm um nível de resistência considerável não todos a depender da internet e do que eles enfim vícios e outras coisas mas de uma forma geral eles têm uma resistência maior para a mulher é assim não mulher precisa de descanso ações curtas tempos de leitura com pausa necessariamente não dá para ser igual os temas não serão iguais a forma de estudo não será igual isso é infinitamente importante para os pais quando vão educar os filhos mas também para não ficar se cobrando uma coisa da qual não faz parte da nossa natureza a alma feminina precisa de refrigério se você não der o refrigério o estudo parece que está se afogando num mar de páginas e que aquilo nunca mais vai acabar precisa ter essa pausa e uma noção clara que para nós este tempo não é um tempo de folga necessariamente só para ficar pensando em nada é para colocar em prática aquilo que foi estudado é necessário colocar em prática se não colocar em prática não vai funcionar o estudo então estudo tempo de assimilação a prática volta estudo tempo de assimilação a prática aí você perceberá que você vai aprender mesmo o que está lendo somado a isso necessita de uma purificação do que se elege das eleições durante o dia das decisões dos valores porque muito bonito é falar de coisas elevadas mas você só vê se a pessoa escolheu mesmo as coisas elevadas no ato concreto quando chega à circunstância e à situação é por isso que pela tendência da mulher à superficialidade e ela existe ai não gosto que fale sobre isso não vai deixar de existir porque a gente não gosta que fale está ali nítido a superficialidade é uma tendência absurda ela ela precisa ser desarraigada tem que arrancar com toda a força essa superficialidade não é pra ser acalentada unhas cabelo maquiagem pela manhã a minha paleta de cores é isso é um objeto terreno baixo não vai viver uma vida de estudo nunca nunca não vai conseguir porque o objeto está baixo está terreno não vai conseguir e gera fragmentação porque existe o desejo do estudo mas o ato concreto é o oposto do que a pessoa diz que quer não vai funcionar nunca é por isso que estudo assimilação prática tira da superficialidade estudo assimilação prática se for educar uma menina já sabe que precisa desarraigar da superficialidade porque isso é uma tendência constante seja no apreço pelo belo seja pelo apreço a qualquer outro tipo de coisa é uma tendência a gerar uma ação extremamente caricata falseada um dos últimos apontamentos que eu tenho não é bem o último é a questão do inteligir masculino e feminino vocês já devem ter essa informação existe uma diferença significativa o inteligir masculino ele é combativo a medida que eu estou aqui a falar a maior parte dele já está pensando ou uma coisa retrucando o que eu estou falando ou eles estão pensando em alguma coisa que eles já leram que tem assimilação com isso que eu estou falando é uma mente combativa ao mesmo tempo ela já está julgando automaticamente a mente feminina é assim não a maior parte das moças consegue existe essa questão do link de conseguir já escutei isso em algum lugar já vi isso em algum lugar só que ela precisa de um tempo para receber o conteúdo enterar-se daquilo ela se inteira daquilo aí passa um tempo que pode ser a depender da moça passa um tempo e aí ela resolve que ela vai fazer uma escolha que eu chamo de catar feijão ela começa a escolher o que ela o que apetece as ideias que apetecem ah isso aqui eu gostei isso aqui é simplesmente afetivo não tem nada a ver com a verdade esse aqui eu achei legal esse aqui eu gostei esse aqui eu gostei isso não é necessariamente um defeito mas pode vir a ser por conta do volume de ideias e por a gente precisa se pautar na verdade e não nos nossos próprios gostinhos e o que apetece ou não apetece muitas vezes a verdade não apetece mas ela tem que ser acolhida o inteligir feminino ele tem essa pequena esse pequeno ponto de atenção o masculino por outro lado tem uma dificuldade no interesse normalmente os rapazes quando eles recebem uma informação eles já julgaram eles fecharam a ideia é mais difícil para eles abrir-se a uma outra percepção uma vez que ele já fechou o julgamento a respeito de alguma coisa a moça não ela vai se interar de absolutamente tudo por isso que o reino dos stories é o reino feminino é o reino da pura interação não aprofunda em nada absolutamente nada mas você se inteira a respeito de tudo quanto é assunto todos os assuntos você consegue tudo pelos stories mas não se aprofunda em nada os homens por outro lado eles se aprofundam ficar a depender de certo esforço para se interar de alguma outra janela que porventura possa ser aberta certo muito bem quais são os cuidados então ser um pouco mais criteriosa porque isso influencia na vida de estudo se não é criterioso você vai virar só um estudo de interação só vai ficar inteirada em vários assuntos e não vai aprofundar em nada veja que eu não estou aqui falando sobre especializar-se não é sobre isso é simplesmente sobre não se contentar em ficar vendo as coisas só no superficial sem pegar nada nem três livros para ler a respeito do assunto para ver se se condiz o que foi dito com a realidade entende o outro ponto é focar no fim último a superficialidade ela vem justamente porque não foca no fim último o fim último não é conseguir um marido um fim último não é conseguir a família lá do instagramer não tem nada não tem relação com isso e eu estou falando isso porque a maior parte das moças tem colocado como fim último arranjar um marido é bom arranjar um marido acredito que seja mas buscar as coisas do alto e tudo mais será acrescentado provavelmente o marido também deve estar junto aí na providência a intenção está corrompida a respeito de qualquer coisa e obviamente tudo mais será corrompido então focar no fim último e fazer com que isso seja refletido nas práticas cotidianas nós estamos lidando com venenos diários que merecem remédios diários então não adianta ter uma ideia elevada e não colocar em prática em remédios cotidianos não vai adiantar nada matérias a se estudar falei um pouco a respeito literatura história arte lapidar um talento isso é importante descubra o talento e lapide o talento mas acima de tudo usando o exemplo que dei anteriormente de Duoda escrituras sagradas aprofundar-se nas escrituras sagradas é bom no nosso processo de auto-educação e é bom ao educar eu não coloquei versículos bíblicos aqui à toa começando com versículo terminando com versículo começando com versículo terminando com versículo porque essa é a educação católica você parte da verdade revelada e dali você faz os outros desmembramentos de ideias e as outras os aprofundamentos por isso que para todos é necessário mas para a mulher principalmente aquela que é mãe é muito necessário ou qualquer um que exerça qualquer atividade de educação forma existe uma necessidade de complementariedade talvez este seja o maior motivo de todo este caminho que fiz com vocês depois da revolução sexual tudo ficou muito confuso tanto os lugares como as ações do homem e da mulher na sociedade na igreja e em tudo mais o que criou também um ruído qual seria a contribuição feminina nos assuntos que nos fez cair na percepção um pouco renascentista enfim de que existem assuntos de mulheres e assuntos de homens e eles não se misturam não é assim a forma complementar que a igreja nos ensina o Carmelo Santa Teresa São João da Cruz São Francisco Santa Clara existe na própria forma dos carismas dentro da igreja uma complementariedade inerente porque você acha que nós defendemos a família tradicional porque Deus quis ele quer assim não é só por isso é porque quando a criança está sendo educada seja pela família pai e mãe ou um orfanato em que ela tem as irmãs e o padre ela precisa ter a percepção de mundo feminina e masculina ela precisa saber que existe isso e ela tem que receber por esses dois prismas a realidade do mundo para ela saber que diante do mesmo assunto com as mesmas virtudes o mesmo valor a mesma fé o papai vê de um jeito que é igual o que a mamãe vê mas ela vê de outro jeito ela fala de outro jeito ela se estuda de outro jeito ela fala de uma forma distinta do que o papai disse isso faz com que ela tenha uma noção mais clara da realidade que a cerca isso também é real nas ordens religiosas e também no processo de educação e auto-educação e na ação da igreja social ou na sua própria dinâmica eclesiástica os temas devem ser abordados pelo prisma masculino e feminino estamos a anos luz disso acontecer talvez acho que sim mas me cabe falar o que é o correto da onde para onde deveríamos estar caminhando é para esse lugar que deveríamos estar caminhando o último ponto é o seguinte essa participação tem que ser sem intimidação nem acanhamento uma participação como mulher com fala de mulher com exemplo de mulher com gesto de mulher com voz de mulher argumento de mulher porque nós ainda estamos carregando uma mania que veio das feministas de nos apropriarmos para sermos escutadas de tom masculino de gesto masculino de porte masculino porque isso dá certa segurança para nos apresentar não é isso que as pessoas precisam não é isso que a igreja precisa não é isso que o mundo precisa precisa de argumento feminino mente feminina gesto feminino o que nós somos mesmo uma participação como mulher e não como uma mulher tentando argumentar ou pensar como um homem e eu nem estou falando das feministas propriamente ditas às vezes com bagagem de boas leituras nós ainda podemos fazer isso achar que essa forma de comportamento é a que nos fará ser escutadas está muito longe da verdade é o contrário eles falam alto e forte a gente fala mesmo mais baixo mais calmo mais ponderado outros assuntos outros exemplos isso é o normal tem que ser assim último ponto percepções e reações equivocadas já é a quarta vez que eu falo que é o último ponto estou enganando vocês as feministas e aqui eu quis trazer esse ponto porque acredito que seja necessário não é que a percepção delas estava equivocada a reação foi equivocada explico qual foi a percepção delas existe um mundo masculino e existe um mundo feminino existe um mundo masculino e um mundo feminino existe mas ao contrário de do outra das irmãs das leigas das religiosas que conseguiam tirar o melhor do feminino e o melhor do mundo masculino elas resolveram que elas estavam trancadas no mundo feminino e a gente quer ser aceita nós queremos ser aceitas no mundo masculino então elas começaram todo um processo que é bem anterior à década de 60 para conseguir ser aceita o que é um objetivo muito medíocre você sai do seu mundo para ser aceito se fosse eu saia para dar uma conquistada eu vou querer outro território também mas não era para ser aceito a percepção não estava equivocada realmente existe esses dois mundos e eles são separados porque via de regra nós entramos no mundo dos homens mas eles não entram no nosso talvez talvez eu possa estar errada mas o que aconteceu foi o seguinte todo mundo notou isso o feminismo está errado a gente então estudou a respeito do feminismo todo mundo se tornou assim um pouquinho especialista do erro e tal vamos voltar voltar para onde ninguém sabia a maior parte estava mais perdida que segue em tiroteio e o que aconteceu foi o que nós vemos hoje que é um retorno a uma coisa um pouco aburguesada e eu digo burguesia não no sentido próprio do do grupo burguês e nem no sentido de acomodados é no sentido mesmo de alpinismo social é uma personalidade burguesa por que nós fizemos isso porque é a única bagagem que ficou como referência de uma articulação entre feminino e masculino uma moça afetada e um rapaz forte firme isso é o correto obviamente que não e logo se não mudar o caminho veremos problemas com essa afetação porque não é saudável e ainda digo mais alimenta e muito as próprias falas feministas porque não há como manter tanta afetação não tem condições uma pessoa em sã consciência não consegue manter tanta afetação assim tantas necessidades eu coloco isso aqui porque como estava falando no começo a tendência que nós temos é repetir erros do passado ou então criar híbridos piores do que os anteriores e se não houver um puxão conjunto principalmente das moças puxarmos todas juntas inclusive para que não aconteça algo pior do que já aconteceu historicamente eu realmente ainda aguardo a esperança de termos um mundo complementar cristão e católico rico fértil assim como foram as ordens religiosas mas eu entendo que falando assim com sinceridade sobre a realidade em que estamos seja mais efetivo chegarmos em algum lugar não este mas pelo menos com alguma clareza para onde estamos indo e com alguma inspiração a mais para conseguir trilhar esse caminho com um pouco mais de sensatez e contribuir um pouco mais com a igreja também era isso que eu tinha a falar com vocês espero que eu tenha contribuído tenha sido feliz em alguma coisa e que Nossa Senhora nos ajude amém a Obrigada.